O terror dos modigas Chega o verão e elas descem Loucona de balu, isquete jack Então vem com nós e se diverte, vai Pode escolher qual jet, nós vai Quer fumar um beck, tira o estresse É só ligar pro pai Quando você vê que esse gingado me encanta Muito emocionante, como esse bumbum balança Passa meia noite, a noite ainda é uma criança Depois de algumas doses, te apresento a minha cama Morena, você mexe comigo É uma tentação, pois isso é um perigo Desce me olhando assim, tá bom Mas que maravilha com toque de sedução Chega o verão e elas descem Loucona de balu, isquete jack Então vem com nós e se diverte, vai Pode escolher qual jet, nós vai Quer fumar um beck, tira o estresse É só ligar pro pai Morena, você mexe comigo É uma tentação, pois isso é um perigo Desce me olhando assim, tá bom Mas que maravilha com toque de sedução Chega o verão e elas descem Loucona de balu, isquete jack Então vem com nós e se diverte, vai Pode escolher qual jet, nós vai Quer fumar um beck, tira o estresse É só ligar pro pai Quando você vê que esse gingado me encanta Muito emocionante, como esse bumbum balança Passa meia noite, a noite ainda é uma criança Depois de algumas doses, te apresenta a minha cama Morena, você mexe comigo É uma tentação, pois isso é um perigo Desce me olhando assim, tá bom Mas que maravilha com toque de sedução Chega o verão e elas descem Loucona de balu, isquete jack Então vem com nós e se diverte, vai Pode escolher qual jet, nós vai Quer fumar um beck, tira o estresse É só ligar pro pai Morena, você mexe comigo É uma tentação, pois isso é um perigo Desce me olhando assim, tá bom Mas que maravilha com toque de sedução DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Todos os modinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.